No vídeo de hoje eu vou te ensinar a como ser um palestrante de sucesso, com 5 passos que funcionam, que eu usei na minha carreira e você pode usar na sua também, ok? Vambora! Agora, antes de começar esse conteúdo maravilhoso, não se esquece, se inscreve aqui no canal, aperta o botão vermelho, compartilha, comenta, curte, que isso faz você receber os vídeos em primeira mão e atingir mais pessoas, porque essa mensagem é muito importante, ok? Agora vamos começar, que essa mensagem é muito valiosa. Eu vou falar nesse vídeo hoje 5 coisas que você pode fazer para se transformar num palestrante de sucesso, que é uma pergunta que muitas pessoas me fazem. Joel, como é que foi a tua carreira? Como é que você começou? Eu gostaria de palestrar, eu gosto de falar em público. Hoje mesmo, gravando esse vídeo, uma pessoa falou uma coisa para mim, eu gostaria de começar a palestrar. Qual é o caminho? Eu tenho vergonha, eu quero falar, eu não sei por onde eu começo. Por isso que eu trouxe aqui 5 ferramentas. A primeira delas é a seguinte, é a construção de autoridade. Você, para ser um bom palestrante, entrar no mercado de palestra, que é um mercado muito lucrativo no Brasil há muito tempo, tá? Há muito tempo, você precisa construir autoridade. E nessa autoridade existem dois níveis de autoridade. O palestrante é a autoridade primeira linha e o palestrante é a autoridade segunda linha. O que é o palestrante é a autoridade primeira linha? É que ele é assim, por exemplo, você vai ter hoje uma palestra com o Tiago Nigro. E as pessoas já sabem que é o Tiago Nigro. Você vai ter uma palestra com o Mário Sérgio Cortella. As pessoas já sabem que é o Cortella. Clóvis de Barros Filho. As pessoas já sabem que é o Clóvis de Barros Filho. Hoje, o meu nome, ele está em primeira linha. Você vai ter uma palestra com o Joel Jota. Mas até um tempo atrás, e não tem muito tempo assim, eu era um palestrante de segunda linha. O que significa um palestrante de segunda linha? Você vai ter uma palestra com o Joel Moraes, coordenador geral do Instituto Neymar. Você vai ter uma palestra com o Joel Moraes, mestres em ciências do esporte pela Faculdade de Educação Física de São Paulo, USP. Eu precisava de uma headline. Eu tenho um grande amigo, que é um grande mentor. Eu sempre falo assim, você vai ter uma palestra com o Altamiro Bezerra, CFO do grupo Neymar Esportes e Marketing. Então, você precisa dessa segunda linha. E, obviamente, que para você ser um palestrante de primeira linha, você tem que passar por um palestrante de segunda linha. Isso não é um demérito. É um processo natural e que você tem que percorrer. Portanto, você vai começar primeiro por um assunto ultra específico. Você vai ser reconhecido pelo que você fala e aquilo que você domina, ou pelo lugar que você trabalha. Então, você é o CEO de uma grande empresa, o CMO de uma grande empresa, o CFO de uma grande empresa. E a empresa, geralmente, ela vem na sua frente. Ela que te dá o respaldo. Ou você é um especialista, por exemplo, em tecnologia. Você é um especialista em marketing. Você é um especialista em treinamento físico e emagrecimento. Você é um especialista em desenvolvimento humano. E aí vem a barrinha, a segunda linha, que é especialista em espiritualidade. Especialista em nutrição. Então, essa construção de autoridade, ou de primeira linha, ou de segunda linha, é muito importante para você. E como é que você faz isso? Isso você vai precisar de muito treino, de muita prática. E eu tenho uma máxima. Eu, durante muitos anos, eu sempre recomendo essa máxima, durante muitos anos, antes de ter as minhas palestras sendo requisitadas por empresas, por algumas pessoas, recebendo o cachê, eu me colocava para fazer palestras gratuitamente. Para testar a minha fala, testar a minha narrativa, ficar conhecido, melhorar a minha abordagem, entender o formato que as pessoas queriam. Isso ia me trazendo autoridade. Porque ao final da palestra, eu fazia uma foto. Essa foto eu publicava no antigo lá, que eu usava, que eu uso mais, no Facebook. Hoje eu uso Instagram. Mas eu fazia uma foto, palestrei e mostrava lá para as pessoas. E muitas dessas palestras, turma, todas gratuitas, para construir autoridade. Mas era autoridade de segunda linha. Quer ver alguns exemplos? Já palestrei em universidades, gratuitamente. Empresas de amigos, gratuitamente. No CIPAT, todo ano tem CIPAT. Fiz várias palestras em CIPAT, gratuitamente. Escola, um monte de escola. Projeto social, um monte de projeto social. Universidade, como eu já falei. Clubes e academias, muitas vezes, muitas vezes. Nas universidades, eu pedia, por exemplo, como eu fui professor durante muito tempo, eu pedia para dar uma aula na disciplina de um professor, e dava aula, assim, como convidado, e eu me bancava. Eu me colocava lá à prova para ganhar autoridade, para testar minha narrativa, para as pessoas me conhecerem, porque eu era palestrante de segunda linha. Sugiro que você faça aí uma lista de pelo menos umas 10 pessoas, ou de uns 10 lugares, onde você possa oferecer a sua palestra, gratuitamente, para ganhar autoridade. Isso tem uma coisa muito importante por trás também, porque ao ganhar autoridade, tanto de primeira, quanto de segunda linha, você melhora o seu networking. E networking é o segundo passo que eu vou falar aqui hoje. O networking vai fazer com que você acesse os lugares e as pessoas adequadas para você construir uma carreira como palestrante de sucesso. Segundo passo, networking. Network são as pessoas que você conhece, que vão favorecer que você se torne um belo ou um bom palestrante, que vão te colocar no cenário das palestras. E uma coisa importante, nem sempre o networking, a pessoa, aquele grupo de pessoas são palestrantes, mas eles vão fazer duas coisas basicamente com você. Primeiro, eles vão te apresentar para um grupo de palestrantes, então você vai entrar no ambiente, vai entrar no métier, isso é muito importante, porque você conhece a turma, você expõe a tua fala, é sobre qual assunto que você fala, Joel? Qual a premissa? Ah, que bacana isso, deixa eu ouvir também você falando. E a outra coisa, um bom networking vai te apresentar para agências, porque existem no Brasil e fora do Brasil também, agências especializadas em palestrantes. O que significa isso? Por exemplo, eu participo de uma, aliás, significa que existe uma empresa, e essa empresa tem um casting de palestrantes, tem um pool de palestrantes, e ela tem muitos clientes, né? Ela tem uma lista de clientes que pede, putz, eu preciso de palestra de finanças. Essa agência já tem um palestrante. Preciso de uma palestra de desenvolvimento pessoal, produtividade e performance. Poxa, eu tenho aqui essas pessoas. Preciso de uma palestra que alguém fale sobre contabilidade, aspecto jurídico, marketing, vendas. E essas agências que sabem que isso sempre acontece durante as convenções, durante os seminários, durante os eventos, elas oferecem esses palestrantes. Se você é um palestrante ultra específico, sempre vai ter uma empresa, sempre vai ter um grupo de pessoas, sempre vai ter uma pessoa que vai querer a sua palestra. Portanto, ter um networking de qualidade é conhecer os palestrantes que eles mesmos te indicam. É possível, já aconteceu comigo, e um palestrante fala, putz, Joel, eu não vou poder ir num evento. Vou indicar você. Você topa e já indica diretamente pro contratante. E também, esse grupo de palestrantes te indica pra uma agência. Porque, poxa, eu tô vendo que você tá fazendo, sei lá, 10 palestras por mês, 15 palestras por mês, eu tô fazendo uma. Como é que funciona isso? Essa pessoa, esse homem, essa mulher fala, cara, dá uma olhada nessa agência, dá uma olhada nessa empresa, deixa eu te apresentar pra esse dono. Isso também aconteceu comigo. Então, o networking é muito importante pra você ter recorrência em palestras. Ganhar dinheiro com isso, até de maneira previsível. Um belo do networking vai te ajudar para o terceiro item pra te transformar num palestrante de sucesso, que é branding. A construção de uma marca pessoal forte. E veja, isso é muito importante. Muito, muito. Não negligencie isso. Não negligencie a importância de você ter uma marca pessoal muito forte. E o melhor atributo, a melhor estratégia, é quando você se associa a pessoas com marcas pessoal fortes. Já aconteceu, por exemplo, comigo, de eu aceitar ir para um evento e não cobrar o mesmo cachê que eu cobro só porque teria grandissíssimos palestrantes lá. Pessoas de nome, pessoas de autoridade, pessoas internacionais. Já aconteceu também de eu aceitar palestrar em grandes eventos por dois motivos. Primeiro que o evento era muito grande, com milhares de pessoas, e porque tinha palestrante gringo. Eu falei, bom, eu vou lá. Eu vou aparecer no pool de palestrantes. Eu vou aparecer do lado do cara. Eu vou estar lá conversando com ele. Eu vou estar lá no backstage com ele. Eu vou ter a oportunidade de trocar informação. Vai ter gente importante lá. Vai ter gente do mercado lá. Quanto você cobra, Joel? A gente tem um budget apertado. Não, não cobra nada. Só garante que eu esteja lá com você. Então, esse efeito associativo, que vem baseado também muito por causa do network, vai aumentar seu branding. E ao aumentar o seu branding, você vai ter uma percepção de valor cada vez mais aumentada, o que vai possibilitar você cobrar cachê sempre e muitas das vezes aumentar até o seu cachê. Você vai conseguir escalar o seu cachê. Então vão acontecer duas coisas. Você vai ser chamado mais vezes, então vai te dar recorrência e você vai conseguir aumentar o seu cachê, o que vai te dar mais lucratividade. E esse é um caminho importante para você mudar a autoridade de segunda linha e caminhar para a autoridade de primeira linha. Foi assim que aconteceu comigo e foi assim que aconteceu com muitas pessoas que eu conheço. O tempo exatamente, cada um tem o seu, mas esse é o caminho, esse é o processo. Melhorando o seu branding, daqui a pouco as pessoas vão atrás do seu nome. O seu nome chega primeiro. A grande máxima do branding é quando o seu nome chega primeiro. Quando as pessoas querem ouvir você, meio que independente do assunto que você vai falar. Então o branding vai te ajudar muito nisso. Quarto ponto, não tem como negar. A tua palestra tem que ser boa. A forma como você conta uma história tem que ser adequada. E eu costumo dizer o seguinte, tem muita gente que tem um assunto muito bom para contar, mas conta de uma maneira inadequada. E tem gente que nem tem um conteúdo tão robusto, mas conta de uma maneira tão bacana que guarda ali muita atenção da turma, o ativo mais importante é a atenção e as pessoas fixam bem aquele conteúdo. E essa capacidade de contar uma bela de uma história não tem como, turma. Ela está dentro, ela está guardada, ela está alicerçada no storytelling. Você precisa construir um enredo, você precisa construir uma história. Eu costumo falar o seguinte, eu uso um formato chamado CCE. Contexto, conteúdo, exemplo. Primeiro ponto, em que contexto eu estou falando? Para quem eu estou falando? Quem é a audiência? Quem é o público? Qual é o nível de conhecimento deles? Qual é o nível de conhecimento deles? Sobre o assunto. Qual é o nível de conhecimento deles? Sobre o palestrante, em que contexto ele está? Porque não adianta nada você construir uma bela de uma palestra e a audiência é uma audiência que não entende aquele assunto, não está absorvendo da melhor maneira. Ou você quer uma palestra mais, vamos dizer assim, mais motivacional e a turma está esperando uma palestra mais técnica. Então você precisa saber em que contexto você está falando. Em outras palavras, quem é a tua audiência? Depois, o conteúdo. O conteúdo, basicamente, ele tem que vir metodológico, sequenciado, de maneira simples. Quanto mais simples, melhor. Então, fale com naturalidade, tenha timing, use a sua linguagem corporal ao seu favor, tenha muito domínio do que você está falando, linguagem verbal e linguagem não verbal. Ou seja, no conteúdo não tem jeito. Aí é cancha, aí é o que você domina. É uma baita de uma besteira, é um risco para você ir para uma palestra para falar sobre um assunto raso que você não domina e que você não tem prática. Não faça isso. Navegue profundamente naquilo que você domina, que você já vivenciou e que você tem como comprovar. E por fim, o exemplo. Porque por mais profundo que seja o seu conteúdo, por mais específico que seja o seu conteúdo, quando você dá um exemplo, um exemplo da vida real, um exemplo da história, um exemplo da mitologia, um exemplo de alguma coisa que aconteceu com um amigo seu, com alguém que você conhece, fixa melhor. Histórias. Histórias. As pessoas adoram histórias. Só que a história não é o conteúdo. A história, ela só une o conteúdo, ela só faz sentido com o conteúdo. Então você tem o contexto, sabe, para quem você está falando, onde você está, o conteúdo e um exemplo. Exemplos fazem as pessoas fixarem cada vez mais o conteúdo que você quer mandar para elas. E talvez você me pergunte, João, dá para ganhar grana com isso? Dá. E essa é a quinta dica que eu dou para você, para você ganhar dinheiro com isso até de maneira previsível. O que eu chamo de da órbita do palestrante. O palestrante, ele tem que olhar para a palestra, não só apenas como uma palestra, mas com os três elementos de uma palestra. Que o primeiro é, a palestra tem que ter um livro e tem que ter um curso. Grandes palestrantes, pode observar, independente da área, independente do lugar do mundo, independente do tema, os palestrantes sempre tem livro e sempre tem curso. Então, por exemplo, ele vai dar uma palestra, já ganhou o cachê pela palestra, e ele vende o livro. E aí ele vende o livro, autografa o livro. E ele tem curso. E muitas vezes, o livro tem um QR Code que o cara bate o telefone ali e tem o curso dele, presencial. Então, essa órbita do palestrante dá previsibilidade. Já vi muitos palestrantes, eu fui um deles, que fui gratuitamente dar uma palestra e ao final da palestra vendia um livro. Eu fiz isso muitas vezes, muitas vezes. Então, veja, você chega para uma pessoa e fala, posso palestrar para você gratuitamente? As pessoas falam, poxa, uma palestra que engrandece meu evento gratuitamente? Lógico. E aí eu terminava assim. E eu posso levar alguns livros se as pessoas gostarem, elas compram meus livros e no final, eu vendia todos os meus livros. Então, essa órbita do palestrante que vai te dar dinheiro é porque você vai ganhar de três fontes. Com a própria palestra, com o livro, e você vende esse livro, vende, vende, vende. E aí tem formato que você pode fazer ou por editora ou de maneira independente. E tem uma coisa, se você quiser que eu te ensine a como ganhar dinheiro com um livro, eu te ensino. Porque hoje, eu publico livro por editora. Mas durante muitos anos, mais de uma década, estou aqui pensando, estou lembrando aqui, há mais de uma década, eu lancei livros de maneira independente. Eu fazia todo o livro, eu ganhei bastante dinheiro com o livro. Se você quiser aprender como escrever livro, como ganhar dinheiro com livro, coloca aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo super especial. Vai ser o maior prazer de contar isso. Então, você vai ganhar dinheiro com o cachê da palestra, você vai ganhar dinheiro com o livro, você vai ganhar dinheiro com os cursos. E pasmem, isso vai te dar previsibilidade mesmo. Agora, uma coisa que eu tenho que te lembrar, a palestra tem que ser muito boa. O conteúdo do livro tem que ser capaz de transformar a vida das pessoas e o curso realmente tem que entregar o que ele promete. Sem isso, você não vai ter chance. Você até pode começar, mas você não vai conseguir ter perenidade. O mercado é muito competitivo, o mercado, embora parecer grande, as pessoas se conhecem, se indicam, se projetam ou até realmente dão feedbacks que não sejam tão valiosos para você. Então, você tem que ser realmente muito competente. Por isso, reforço e repito, não fale daquilo que você não entende. Toma cuidado, não saia da sua zona de conforto e entre na sua zona de perigo. Não, fala daquele assunto que você domina que esse é o caminho que vai garantir que você se torne um palestrante de sucesso. Gostou desse conteúdo? Compartilha esse vídeo para chegar em mais pessoas, ok? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!